Abertura Chegou a altura de termos uma guia de saúde com o António Botelho E hoje vamos falar de um assunto que eu tenho a certeza que as pessoas em casa vão poder conhecer os sintomas E eu especialmente tenho... vamos falar sobre o stress O meu stress agora é um stress de... oh, da idade, fiz 50 anos Parabéns, nem parece Não parece, mas sabe uma coisa Fiz 36 Fiz 36, mais os outros, mas os outros não contam Não contam não, emprestas os outros Pois é, o stress é quê? O que é stress? Toda a gente tem, não é? Todo mundo hoje tem stress, por causa da vida que a gente vive Stress é causado de vários tipos de maneiras Uma das grandes maneiras é a pessoa anda sempre jetada, a correr De um lado para o outro, do outro para o lado A pessoa hoje em dia, o dia são 24 horas As pessoas dizem, eu queria ter 36 horas Para alcançar tudo o que as querem fazer A gente faz uma schedule hoje muito ocupada O que é que acontece? Vira a pessoa, o stress vem É um... é o oxigênio que acelera-se bem no sangue E esse oxigênio vai para a cabeça O que é que acontece na cabeça? Vai ativar muitas outras maneiras, células de maneiras diferentes Como às vezes pode ativar a melatonina da cabeça Que a melatonina fica baixa ou às vezes fica alta demais O que é que causa? Ansiedade Não dormir bem As pessoas, o que é que acontece? Estão sempre a correr, a correr, a correr O que é que acontece? Do stress vem o quê? A depressão Da depressão o que é que vem? A fóbia São três numa O que acontece? E hoje o stress é um sustituto que está a atacar Não só os adultos, como até as crianças Têm várias crianças de idade pequeninas com stress O que é que acontece? Essas crianças já têm um dia muito atarafado Ir para a escola e poder querer Ficar com a avó, ficar com aquilo As crianças não têm tempo e ir para brincar Hoje em dia o stress está a atacar crianças De crianças pequenininhas De dois anos ao... De dois, de três, um ano Cada um ano que às vezes as crianças Pelo dia vão estar cedo de manhã Deixar nas casas da avó Onde é que quer acordar Porque as crianças têm que ter a rotina dos pais E não têm realmente o tempo deles próprios Porque não é possível Porque não sabem cuidar E isso causa stress nas crianças Esse é um ponto muito interessante Muito Mas há alguma solução para o stress? Eu pessoalmente Toda a gente tem stress E eu acho que está bom stress e mal stress Claro O bom stress para mim é saber que tem coisas para fazer Porque se não tivesse nada a fazer eu acho que ia ter mais stress Stress que não tinhas nada a fazer Tens razão E é a verdade Que é o caso Porquê? Que a Anhella está sempre ocupada Exatamente Eu estou sempre ocupada Eu não gosto de estar muito parada Porque isso para mim é que me faz stress Não ter nada a fazer Oh my God Como é que é possível? Também quando a Anhella está tão acelerada Tanta coisa a fazer Também não presta Também causa stress Porque não te esquece O stress é uma chave do cofre das doenças Que causa tudo Causa tudo Todo tipo de doença é causada e descoberta Porquê? Quem está por trás? O stress So Eu gosto desse É uma chave do cofre Da doença do corpo das pessoas Ok Como é que a gente podemos assegurar essa chave Para não abrir o cofre a essas doenças? Evitar o stress O máximo que puder Por exemplo Há muita coisa Completamente é impossível É impossível Mas evitar um grande bocado do diariamente Por exemplo Há coisas que Sem ela As pessoas que estão a ver hoje Que esteja a fazer Cantar Cantar tira o stress Cantar Põe a pessoa O espírito O stress A pessoa contente Cantar Fazer exercise Correr António Caminhar Eu estou-me a lembrar Se eu cantasse e gravasse um CD A minha voz ia causar stress nas outras pessoas Mas a galera cantar para si A galera vai cantar para si Estás a ver Eu não vou fazer isso Caminhar Caminhar Evitar A cafinha A cafinha A selar o excesso da pessoa Café Só há coisas que a gente fazemos a nós E o álcool O álcool é uma das coisas também Que pode causar muito stress na gente Até o próprio vinho Mais que dois copos do vinho Tem vitamina Q E vitamina Q Vai dar ansiedade à pessoa Se a pessoa tem ansiedade Ela vai ficar com mais ansiedade Ah E há pessoas que dizem Ai preciso de uma bebida para me acalmar Porque o vinho também para a pessoa acalmada O mesmo tempo O mesmo tempo acalma-te Como o mesmo tempo muito agitada Mas não há maneiras próprias De ter De lidar com o stress Para que o stress não seja Uma coisa que seja crónica Na pessoa Ah E não Porque eu acho que o pensamento Da pessoa É mais Às vezes as pessoas pensam Muito Nas coisas que estão a causar o stress E menos nas coisas Que podem Fazer para não terem o stress E ela falou uma boa coisa E é verdade Limitar Limitar as coisas mais Da vida Que causam o nosso stress E pensar menos nas coisas Que causam o stress E pensar em aquelas Que lhes dão alegria Sim Só começar a usar o nosso pensamento É possível reduzir o stress Claro A nossa mente controla o corpo inteiro E se não ela pensar E todas as que pensarem Limitar o stress E pensar em coisas positivas Controla o cérebro tudo E isso já é uma grande fase De limitar o stress E comprimentos Calmandes Essa coisa toda Pois E as coisas positivas Dependem daquilo que é Para cada pessoa Não é? Cada pessoa tem um Diferente Cada pessoa tem uma coisa Diferente Claro Pois Há alguma maneira De aprender A relaxar E a controlar o stress? Sim E a imitação Olga Que é muito bom Como eu disse Exercise E divertir-se O máximo Que é o mais melhor É divertir-se E claro E há outras maneiras De tratamentos Que ajudam Com produtos naturais E tudo Que ajudam a pessoa A alimentar o stress E acelerar Relaxar mais Relaxar mais Dormir Ter a fóbia E controlar A melatonia no cérebro Claro E controlando A melatonia no cérebro Controla o stress Do corpo inteiro Quando uma pessoa Vem ter contigo E diz assim Ai António Estou cheia de stress Como é que O que é que tu Qual é a primeira sugestão? A primeira sugestão É tentar descobrir Com o paciente Porquê que ela está Stressada E se a gente Tenta falar E resolver o problema E depois aí Eu tento falar E mando fazer Coisas em casa Como disse Distrair Divertir Cantar Rir Isto tudo E também Claro Em certos casos Depende A gente também Claro A gente põe A medicação Sim Mas eu tenho sempre Descobrir primeiro Porquê Porque muitas pessoas Vão ter comigo Vão ter comida Vão ter comida Vão ter comigo Desculpe Com grande stress Isso eu preciso Desabafar Não precisem De tratamento Precisem Desabafar Porque às vezes Tem muita gente Que vive no mundo Com tanta coisa No peito No coração Tão magoado Isso eu preciso De uma pessoa Para deitar o ombro E ouvir E falar Uau Tudo isso E me tendo Para fora Sim Ajuda muito Ajuda muito Precisam de Conversar 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 Uau Isso é uma boa ideia Eu acho que Uma coisa que é boa Eu acho que o programa Diante da nossa É uma maneira De relaxar E de tirar o stress Durante esta hora Primeira coisa de manhã Claro E então contigo Aqui ainda melhor Ainda melhor é E então agora Quando a gente For para este espaço Comercial Eu vou recomendar Às pessoas Que respirem fundo Que isso ajuda Também a tirar o stress Não ajuda? Muito Então temos agora Um espaço comercial Agradeço imenso A tua participação Novamente E quando a gente Voltar aqui Para o programa Os meus telespectadores Vão ter menos stress Obrigada por estar Com nós Obrigada Obrigada Neste segmento Fornecemos conselhos Que têm a ver Com medicina natural Se tiver alguma dúvida Deve sempre De consultar O seu médico De família Antes de experimentar Algo de novo Grandiosas festas Do Senhor Santo Cristo Dos milagres A realizar Na igreja De Nossa Senhora De Fátima Em Brampton 8, 9, 10 e 11 de setembro Pregador das festividades Cónico Adriano Borges Não perca a missa De cura e benção Sábado Mudança da imagem Domingo Missa solene E precisão Segunda-feira Missa de ação de graças A real sábado e domingo Com grandes talentos